Bom é louvar ao Senhor Maltíssimo para sempre Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores ao Senhor Porque Ele é o meu Senhor Maltíssimo para sempre E logo de manhã Sua dignidade vou anunciar E à noite a sua sidelidade E eu quero cantar Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores ao Senhor Pois Ele é o meu Senhor Maltíssimo para sempre Pois o meu Senhor me alegrou Com os peitos das Suas mãos Com grandes almas Suas obras Volverei ao meu Senhor Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores ao Senhor Pois Ele é o meu Senhor Maltíssimo para sempre Pois Ele é o meu Senhor Maltíssim para sempre Maltíssimo para sempre Eu quero cantar louvores ao Senhor Já rola sempre A CIDADE NO BRASIL